Ossubuco é uma carne muito saborosa, mas você precisa saber fazer ela, tá? Hoje nós vamos fazer uma refeição completa feita numa panela só, com arroz cremoso de ossubuco, aqueles desmanchando. Você viu que eu já selei o meu ossubuco aqui, olha que carnona bonita aqui, tá? Já dei uma selada boa nele aqui, na minha panela de pressão. Então, nessa mesma panela, olha o fundinho aqui, chega nessa live, esse fundo aqui, vale ouro, tá? Vou colocar um pouquinho do meu azeite aqui nesse fundo de panela. Entro com uma cebola inteira aqui, olha, inteira, inteira, vem despedaçando ela toda aqui. Deixa eu pegar só uma espátula aqui. Chega chegando aí nessa live, quero saber se você gosta daquelas refeições zonas, sabe de fazenda gostosa, pratão, cheio, que sustenta a família toda? É essa que nós vamos fazer aqui. Particularmente é um dos pratos que eu mais amo fazer na minha casa, porque a criançada ama, minha esposa ama e quer saber o melhor? Uma panela só. Nem suja tanta louça para você ficar depois lavando a louça, tá? Mas abre aqui para mim, Pimentinha. Se sujar, põe o marido para lavar depois. Eu vou colocar um alecrim aqui, aqui dentro um alecrimzinho. Daqui a agosto, tá? Vou colocar três raminhos de alecrim aqui, ó. Porque o alecrim ele vai combinar muito com essa carne que eu tenho aqui. Vai dar um sabor espetacular. Ah, alecrim é uma delícia, né? É uma delícia. Olha o cheiro já subindo aqui, ó. Alecrimzinho foi. Calma aí que a gente já vai terminar essa parte aqui, tá? O que eu tenho? Um vinhozinho, né? Para acompanhar. Mentira, eu não vou beber não, tá? Isso daqui a gente vai usar um vinhozinho. Pô, Eduardo, mas eu não tenho vinho em casa. Não tem problema nenhum. Se quiser fazer com uma cerveja preta, também funciona numa boa. Se quiser com vinho tinto, também funciona. Vai mudar um pouquinho a cor do seu prato? Vai. Mas também vai funcionar. Deixa eu dar uma mexida aqui, ó. Só para soltando esse fundo aqui, ó. Vim soltando. Mostra aqui, Pimentinha. Pimentinha, esse fundo da panela aqui, ó. É muito importante que a gente limpe ele, que ele está cheio de sabor, tá? Para facilitar... Olha aqui, Pimentinha. Para facilitar a soltar esse fundo, eu venho com uma taça de vinho branco. Aqui nessa panela, ó. E se você é daquele ou daquelas que vai falar, não, pelo amor de Deus, não vou colocar vinho, senão vai ficar com gosto de álcool, meu prato, fica tranquilo, tá? Não fica com gosto de álcool, não. Esse álcool, ele evapora e fica só com aquele saborzinho gostoso do vinho. Nessa etapa aqui, eu vou voltar toda a minha carne, que já está selada, dos dois lados. Vem para cá. Em cima das minhas... Aliás, da minha cebola aqui. Coloquei ele inteiro aqui. Agora, Pimentinha, a gente tampa. Deixa eu pegar só o meu paninho aqui, para falar com vocês. Tem uma pergunta aí ou não? Como que estão essas perguntas aí? O pessoal está te dando um oi aqui, está me pedindo um beijo, estou batendo de jeito de São Paulo. Que legal. Gente, para o país. É isso aí, um oi e um beijo para todos vocês, tá? Vou entrar com água filtrada até cobrir essa carne aqui. Lembrando que toda panela de pressão tem um limite máximo que você pode colocar água, tá? No caso, a minha aqui, é esse aqui o limite máximo, ó. Está vendo ali? Uhum. Toda panela de pressão tem a maneira de usar ela, tá? Então, se você é daqueles ou daquelas que fica preocupada, morrendo de medo de estourar a sua panela de pressão, pode ficar tranquilo, tá? Use ela corretamente, tem o limite dela. Essa válvula aqui, ó, que é o ladrãozinho, se tiver entupido, coloca na manutenção, tá? Fechei aqui minha panela de pressão. A hora que ela começar a apitar, a pegar a pressão, eu vou contar 40 minutos. Ou até a carne ficar desmanchando por completo. Calma aí, calma aí, que eu vou tirar esse daqui. E óbvio que eu já vou deixar um pronto aqui. Olha só o que eu já tenho aqui na minha outra panela de pressão. Eu vou colocar aqui numa tigela, só para vocês verem melhor. E eu vou usar a mesma panela, tá? Tirar o líquido primeiro aqui. Olha essa carne, Pimentinha. Nossa. Olha essa carne. Que espetáculo, tá? Vou colocar aqui, calma aí, calma aí devagarinho. Coloca tudo. Depois você vai ver o que a gente vai fazer com essa carne. Olha esse osso soltando com tutano que está aqui dentro, ó. Não sei se vocês gostam de tutano, mas faz bem para a saúde, tá? Essa panelona, a mesma panela de pressão, sem sujar louça nenhuma. Deixa eu limpar aqui, que eu sujei minha mesa. Mas louça eu não sujo não, só sujo a mesa, tá? Na mesma, a gente vai entrar aqui com alho, aliás, um pouquinho de azeite primeiro, né? Como está essa live zona aí, Pimentinha? O pessoal está chegando, falando que gosta muito de osso buco. Osso buco é uma delícia. E é uma carne que desfia. Você vai ver o que a gente vai fazer aqui. Você está ansiosa, né, Pimentinha? Eu estou. Eu já quero saber por que você está usando uma panela só. Como você vai ver isso? Legal. Uma panela só porque ninguém gosta de depois ter que ficar lavando louça, né? Aí os seus convidados ficam tudo assistindo, aliás, batendo papo na sala e você lá na cozinha lavando louça. Então a gente está ensinando a fazer com uma panela só, para você lavar só uma panela e ficar lá com seus convidados, tá? Vai ficar lavando louça, não. Pode ir lá se divertir. Você pode revisar o que você colocou agora? Claro. Coloquei dois dentinhos de alho, coloquei meia cebola picada, tenho também alho poró, vem aqui dentro, alho poró, vamos refogar tudo isso daqui, essa carne aqui, eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com ela, tá? Aqui refogadão, vem aqui se faltou azeite, coloca um pouquinho de azeite, não tem problema nenhum. Eu não vou colocar sal nesse momento aqui, tá? Porque na minha carne eu já coloquei um pouquinho de sal, vocês viram? E no final a gente consegue ajustar legal. Eu vou dar uma cor para esse refogado aqui. Tem um açafrão, é uma delícia, cheirinho bom. Uma colherzinha de café, de açafrão, vem para cá. Tenho também páprica, você pode escolher a defumada, a doce, a picante, aí vai do seu gosto, tá? Mesma colherzinha de café, de páprica também. Posso colocar mais tempero, Eduardo? Pode. Você fica à vontade, pode colocar o tempero que você quiser nesse momento aqui. Eu tenho uma pimentinha. Aliás, nós temos duas, né? Uma filmando e outra eu vou colocar aqui na minha panela. Qual pimenta você gosta mais de colocar? Tirando a que fica filmando aqui, as outras... Brincadeira, a pimentinha, brincadeira. Eu gosto de todas as pimentas. A calapresa, a pimenta do reino. Ah, eu amo bastante. Olha como já mudou a cor do nosso refogadão aqui, pimentinha, ó. Tá vendo? Mudou legal, né? Nesse momento a gente abaixa aqui para não queimar. Vamos dar uma olhadinha nessa carne aqui? Vem comigo aqui, ó. A carnisona, ó. Desfiando, tá? Ó. Nossa, Eduardo. Desfiando assim, tá? Uma delícia. Sabe o que a gente vai fazer? Terminar de desfiar ela inteira aqui, ó. E essa água toda, hein? Essa água toda a gente vai usar ela porque ela está cheia de sabor. E a gente vai usar todo esse sabor no término dessa receita aqui, tá? Aqui nesse momento, ó. Vem desfiando geral. Eu vou tirar um pouquinho da minha água aqui, ó. Só para ficar mais fácil. Vem aqui para dentro aqui, um pouquinho da água. Só um pouquinho, tá? E só a água mesmo. Só para ficar mais fácil da gente desfiar aqui, ó. Mas aqui você tira o fundinho. Aquele fundinho cheio de sabor, você elimina ele aqui, ó. Para soltar nesse caldo. Olha a cor desse caldo. Que coisa linda já. Demais, hein? Demais, né? A carne aqui, Pimentinha, ó. O osso, você tira todo o tutano, ó. Zero tutano. Já reserva ele aqui. Esse meu outro também aqui. O tutano é uma delícia, viu gente? Isso aqui é tutano, tá? Isso é uma delícia. É a parte de dentro do osso. É a parte de dentro do osso. E ele é cheio de saúde, viu Pimentinha? Sério? Cheio. Muito saudável. Essa gordurinha em excesso, você pode ir eliminando aqui da carne, tá? E a carne a gente vem fazendo assim, ó. Desfia ela toda. Toda, toda, toda. Ossinho. Tira o tutano. Meu avô pega esse osso aqui, Pimentinha. Hum. E traça... Ó, detona no osso mesmo esse tutano aqui. Mói o osso inteiro. Mói. Parece, meu, um doberman. Vem cá. Desfiei tudo aqui, ó. Esse daqui é cebola, tá gente? Não é gordura não. Então desfiei legal. A gordurinha, ó. Que nem excesso aqui. Você vem tirando a gordurinha. E o restante é só carne, tempero e cebola em geral aqui. Beleza? Beleza. Nesse momento aqui, Pimentinha, ó. Eu venho, primeiro, duas xícaras de arroz. Eu estou usando aqui o arroz parboilizado. Você pode usar o agulhinha, você pode usar o arroz que você quiser, tá? O parboilizado, ele é bom. Por quê? Porque ele não... Ele não fica aquele arroz papa, sabe? Sei. Então ele fica bem soltinho e fica uma delícia. Isso tudo aqui, ó. Eu venho aqui pra dentro, tá? Inteiro aqui. Junto com as carnes e tudo mais. A quantidade que eu fiz aqui, ele caberia até mais uma xícara de arroz. Tá bom? Se você quiser colocar mais uma xícara de arroz, vai render mais ainda pra todo mundo da sua casa. Fechadinho até aqui? Fechadinho. E agora? Eu tô na moleza, né? Facinho até agora, né? Pimentinha. Agora é a parte mais fácil. A produção já tá chegando com uma panela nova. A produção ali, eu já tô até vendo. Eles estão chegando com uma panela nova que, claro, eu não vou deixar vocês esperando, tá? Tampou. Deixa eu limpar aqui. Calma, calma. Que agora é o momento mais esperado dessa live aqui, tá? Eita. Tampei aqui, ó. Vem. Pegou pressão. Cinco a dez minutinhos. Deixa cinco, abre, vê se o arroz tá bem cozido. Se não tiver, você fecha, deixa mais cinco minutos. Não pode ser mais que isso, senão o arroz vai desmanchar tudo aqui. E vai ficar uma papa toda aqui, tá? Facinho. O arroz cozinha é muito prático. Essa daqui, eu vou reservar. Eu já tenho essa pronta aqui. Esse espetáculo. Vamos servir? Ó o tanto de carne. Ah, lembrando, gente, eu coloquei uma salsinha. Saiu da panela de pressão. Aliás, eu desliguei e já coloquei uma salsinha, tá? Nessa misturona. Que delícia isso. Meu Deus, quanta carne. Olha. Ó. E sabe que cabe bem aqui também? Um limãozinho, viu? Nossa. Ó a carninha desfiando, gente. Vocês vêm comigo? Vamos detonar isso daqui juntos? Ó. Cremoso. Temperadinho. Carninha desfiando. Tá quente, calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente. Que espetáculo. Que delícia de comida. Uma panela só. Você nem vai ficar tanto tempo lavando louça. E ó. Te digo. Rende demais. Faça aí na casa de vocês. Marca a gente aqui. Dá um joinha. compartilha esse vídeo para todo mundo que ama cozinhar e não ficar na louça suja um beijo, tchau